Aaaaaaah. Aaaaaaah. Vai lá, né? Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, galera? Gente, Gui-Mei e Ricardo, venceram juntos a prova do líder. Aaaaaah. Ganhado, quem vai ser? Os dois? É, e eles tiveram que entrar no consenso pra decidir quem é que é ficar com a liderança. Cara, se você gosta do plaquete sempre, pode ficar cagado. Não, mas eu quero ser o líder. Eu quero pegar a liderança, eu quero movimentar o game. E essa decisão não foi das mais amigáveis não, viu gente? Mas a gente desenrola, entendeu? Eu? Posso ser, irmão? Se a gente não entrar em concentração, você vai ser por outra pessoa? Safato, nem faço, cara. Tadeu aí, mano. Eu não queria não, mas é isso. E o papo rendeu, hein amiga? Foi madrugada dentro. Esse momento do game é decisivo, porque é a única chance de alguém ir lá. E eu, obviamente, prefiro muito que vocês sigam o coração de vocês, mas se vocês acontecerem também dessa parada de empatar, eu não posso ser incoerente comigo. Abrir mão do negócio como liderança, cara. O dele na reta, ele sem imunidade. Já já você confere tudo o que rolou depois da coroação do líder Guimê. E também tem o resultado da prova do anjo. Amiga, não esquece que também tem festa, né gente? E olha só quem vai dar um showsaço na casa hoje. Oi gente, passando para avisar que daqui a pouquinho eu vou estar lá na festa do BBB. É sempre muito bom voltar lá, vai ser muito gostoso cantar com a galera. Vocês não vão perder, né? É logo depois de travessia, não sai daí. Tô pronta! Tô pronta! Tô pronta! Tô pronta! Óticas Carol comprando lentes Kodak. Seus momentos inesquecíveis viram um álbum de fotos. Óticas Carol. Tô pronta! Tô pronta! Tô pronta! E eu sempre achei a Moreno um menino curioso. Ficamos 19 dias no doi coelho. Ameliat masraftholini carçalhebilecek misiniz? Você escutou? In return for? Muitas mulheres quisieran estar em seu lugar. Listo? Errou. Ei, vem com a gente pro mundo do Lola. Um mega festival que rola em sete cidades do planeta. Isso é Lola. Uma mistura de tudo que retou por aí. Isso é Lola. Dez anos de Brasil, dez anos na pista. Isso é Lola. Milhões de pessoas felizes no mundo todo. Isso é o que, Ana Clara? Isso é Lola Paulusa 2023, Quênia. A partir do dia 24. Isso é Lola. Isso é Globo. Oferecimento McDonald's. Chegou o novo Mc Crispy Chicken Legend. E Bradesco cola no Lola Balooza Brasil e curta as vantagens. O que esse animal te fez Luiz para merecer tudo isso? Hein? A natureza só sobrevive em uns fortes.